Dama assassinada em Culemborgue tem uma investigação atualmente ocorrendo uma curva sem vida de uma dama com o arranjo da mente de Jaluna de um caso em Culemborgue, possivelmente, que é de assassinado, segundo a autoridade, e caso que está full de investigação na Holanda. Tata de ensina de quadra não está cooperando com a justiça. De investigação, riba e sequestro de uma criatura em si, Hermione. Há numerosos intentos para atender a tata com a larga sequestrar, e a tata não está cooperando com a investigação. O personal de cabina Rainer da velga é na Eindhoven. Esta fora de cima, uma menaça de velga está tomando lugar e, finalmente, é empleado a optar para uma velga. O tour sospechoso dentro de Deus andam também é que é de detenir, entretanto, para a autoridade na Holanda e, finalmente, o município de Leilistat é evacuado para o paquete sospechoso. Exceto de uma área de um caso provincial na Leilistat, arranha um paquete sospechoso a optar para evacuar a área.